Hã? Eita porra! Ah! Ah! Eu peguei essa pegadinha do pau de pau. Eu tô levando pra pegar. É agora... Ah, essa foi boa. Pega o bar... Ai, ai. Olha a mão mesmo. Olha bem que eu tô na lama aqui, ó. Tem lama aqui, ó. Dá pra... Eu tô no chão, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é raso. Caraca, mano. Aí, foi maneiro essa. Isso foi o que? Tá gravando ainda, hein, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui.